Fala minha rapaziada, padrão na área, passando rapidinho aqui no começo desse vídeo para falar que hoje estamos indo lá no x1 de vaquejada no parque das palmeiras vizinho aqui a minha cidade eu e meus amigos vamos estar proporcionando para vocês espectadores um pouco da nossa experiência como público, como admirador da vaquejada e como admirador também do x1 vaquejada beleza? Fica ligadinho no canal, já deixa o like, já comenta, já compartilha e quero ter trazendo toda essa experiência que a gente vai passar lá para vocês também show? Tamo junto rapaziada, são agora umas 2h40, os portões abram há 3 horas a gente vai chegar lá aproximadamente umas 3h30 por aí, depende do trânsito mas isso vocês vão acompanhar tudinho, vou filmar com detalhes o público, a arquibancada com fenders da gente conseguir entrar, e é isso né rapaziada, tamo junto, já fica ligadinho Jatona, e aí Rojão dos 16 centos, já fez suas apostas amigo Kappa? Tá não, quantas? Fiz 4 até agora, apenas, bora todo mundo apostar, tamo chegando lá BetSport, patrocina nós Já tamo aqui na cidade de Lagarde, já já, chegando Peraí, vai ter festa aí Tata Santana Pô, Fralinha Paulistina Esqueci Peraí, vou até chegar Tá, não vai deixar aí, a bateria viciada Tá aqui pra contar o terredome, ele já tem mais, quantas vezes dá o canção lá Ai, calica É, é de esporte meu amor O cara botou uma corda pra galã Ele, reto, reto Exposição aí né, teve 10 dias Como ele faz a menina aí, ele soca tudo O cara botou uma corda aí A gente volta aí, 2X, porque no Rojão, que idiota Era só um sonho de assistir a vaquejada galera Mas tem gente demais aqui Nós estávamos caminhando galera Já tem uns Dez minutos Era só um sonho E 2kg de alimento É bem docinho É, Badeira, você liga aí pra fazer o vlog aí Filme ainda Tamo dentro galera Tamo dentro E aô meu parceiro Apenas Coliseu das Palmeiras E o clima é isso Botadíssimo, botadíssimo E aí chefe, como é que você tá se sentindo ao prestigiar o primeiro X1 de vaquejada aqui em Lagarto O maior de todos os tempos até agora Pai, isso é uma satisfação enorme Os amigos acompanhando esse evento maravilhoso Hoje vai ser top de verdade Já fizemos as apostas Hoje é só o fato A mídia é força, amigo galera A mídia é força Matheus, Celso e Sancho E tu galera? Quem é que vem hoje? O Oscar E o Siama, Matheus? O Oscar O Oscar O Oscar O Oscar O Oscar O Oscar Bom, viu? O Oscar A galera não tá pra brincadeira não Começou já a galera aqui para a iluminação nas faixas Espero muito Sem papo falar para vocês A iluminação, o pau Dá umzinho ali para a gente estar acompanhando O que estão fazendo a ordem de volta Estamos deixando postar Eu opo Esteque sempre está Vamos por aqui Estado inscrito É isso Vamos ao passo Vamos entrar garganta Eu já estou lá E o 최고 da qual é a gente Eu já estou aqui Eu já estou aqui E a gente está lá E os EUJs Eu já estou aqui O que é o Barque das Primeiras? Terecido como a天perade da paguejada Na capitão da paguejada do sergipe Quem é esse sergipe no seu planeta? E o campo da frota O campo da frota Quem já se repõe no segundo dia Aplausos 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 Agora papai Tá valendo meu dinheiro Tá valendo meu dinheiro Tá boiado É a velha galera, são os fretinhos São os fretinhos no rio Até o dia de cururu Ahhhh! Ohhhhh! tá tudo bem diferente 10 2 E aí 1 1 1 1 2 2 2 3 5 6 2 Vamos lá, vamos lá. Fala aí, Jovem! Fora, papai! Avança! Veja! 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 Primeiros lançadores da noite! Ele é quem começou no carro, dito, me conectou na galhão Doce, doce, pequenininho Vamos lá, vamos lá. E o peitoral é dos antigos, você viu? Foi a riada, rapaz. Foi a riada, rapaz. Galera, esse jogo aqui, a guerra tá valendo o meu piloto. Decidi esportar, ele empata. Aí tá vindo o meu piloto, aí tá vindo o meu piloto. Carrega, porra, meu piloto ainda vem, caralho. Meu piloto tá vivo, meu piloto tá vivo ainda, meu piloto. Olha, meu bom viu, castor. Primeiro empato, galera, que teve no X1 até agora é aqui, ó. O bom que vale o meu piloto é esse, viu? Perdeu, 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 perdeu. Meu piloto, meu piloto, meu piloto, meu piloto. E aí, tá vindo, perdeu, 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 Você é foda, irmão! Dá de pé, eu sei! Pra te separar os homens dos meninos agora, viu? Olha como aí! Qual o plano de uma área? Recebeu um pedido aqui do Canadá E quando eu tenho pedido, o Brasil vai se abrir com os trapões E o Brasil vai ficar na pista de não resistir o meu irmão É respeito! Isso! Ele vai atacar! Olha! Olha! Tá de pé, tá de pé! Tá de pé! Tá de pé! Tá de pé! Galera, sinta só o clima! Não tá de pé, não! Só de pé! Vai! 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 Viu, viu! Viu,rina! Como que tem siado? A gente vai dar uma olhada, viu? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?